Ia, ia, você quer morrer? Quando morrer, morramos juntos Que eu quero ver como cabem numa cova dois de ponto Isto é bom, isto é bom, isto é bom, que dói Isto é bom, isto é bom, isto é bom, que dói A saia de Carolina me custou cinco mil réis Arrasta, mulata, saia, que eu dou mais cinco e são dez Isto é bom, isto é bom, isto é bom, que dói Isto é bom, isto é bom, isto é bom, que dói Mulata, levanta a saia, não deixa a saia arrastar A saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar Isto é bom, isto é bom, isto é bom, que dói Isto é bom, isto é bom, isto é bom, que dói Os padres gostam de moças e os solteiros também Eu como rapaz solteiro gosto mais do que ninguém Isto é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom, que dói Isto é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom, que dói Isto é bom, 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 Obrigado.